Não dá, entesa, podes contar com ela, pra fugir desta rua Lá na chuva de vida que cai, pode ir no olhar, linda canção vai embalar Fiz o coração, segura minha mão, você terá fome, eu paro Ninguém gosta, mas o coração vai parar Já não é mais bom, Deus não sou Sim De conosco, né? Com certeza sim Perante a Deus, perante a todos aqui presentes E perante a mim um celebrante Eu, os declaro casados, podem se beijar